Preocupada também com a dengue, que vem tendo um aumento significativo nos casos em nosso município, realizou na última sexta-feira um bloqueio, que tem como objetivo, como o próprio nome diz, bloquear o avanço do mosquito na região de ação. A gente sabe que a dengue pode ser evitada se cada um fizer a sua parte. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e com os agentes de andemias, estão fazendo a sua parte. Agora resta a nós, munícipes, fazermos a nossa parte.